O que é isso aí, boys? Aqui do Mestroy, mano. E, galera, no vídeo aqui, velho, eu quero falar com todos vocês, mano. Que, galera, exatamente, mano, vocês não leram errado no título. A gente, literalmente, pode xingar no chat de voz, velho. Como assim, Mestroy? Sério? Isso, velho? Mentira. Não é possível isso, não, velho. Calma, cara. Assista o vídeo até o final pra eu estar explicando melhor pra todos vocês, velho. Bom, galera, já havia um tempo que eu queria trazer esse vídeo aqui pra vocês, velho. Então, eu dei uma oportunidade hoje, velho, pra explicar melhor pra vocês. Como assim? Sério, Mestroy? Que a gente realmente tem que... Pode xingar, assim, no meio da conversa lá com o chat de voz, com todo mundo escutando, velho? Sim, cara, podemos fazer isso, velho. Bom, basicamente, olha só o que o Bloxz acaba falando aqui no Twitter. Ele fala o seguinte, né? Podemos xingar usando espatear o voice no Roblox, né? Que, no caso, é o voice chat. Resposta curta, sim, contanto que seja com moderação, né? Como assim, Mestroy? Meu Deus do céu, não é possível que o Roblox permitiu isso daí, velho. Sim, galera, ele até fala no RDC, né? Que a gente pode falar esses palavreados aí, né? Que, meu amigo, velho. Mas, basicamente, a gente pode, contanto que seja moderado, velho. Por exemplo, não vai sair falando esses palavrão tudo aí, né? Igual um louco. Senão, aí sim, você vai acabar sendo pegue, tomando ban, ou talvez só um arne, tá? Mas, se, por exemplo, você for lá no meio do nada, assim, tipo, conversando com seu amigo de boa e do nada soltar um ali, acho que aí sim, tá tranquilo, tá de boa, tá normal, velho. E, cara, por que que eu acho isso daí ruim, galera? Muito simples. Imagina só, você está, sei lá, mano, imagina só você tá no natural desastroverbo da vida, onde o lobby fica várias pessoas juntas, mano, e talvez, sei lá, mano, tem uma criança. Uma criança conseguiu dar bypass lá nos negócios de verificar a idade e tudo, e conseguiu o chá de voz. Daí vai lá, mano, e, de repente, ela escuta isso. Ou então, até mesmo você, né, que tem três anos aí e, às vezes, nem fala muito palavrão, não gosta de gente que fala, velho. De repente, você escuta um palavrão, velho, e sua mãe também escuta porque você está jogando no celular e, no celular, você está sem fone com volume alto, velho. E, basicamente, mano, ela fala pra você sair de lá agora do celular e, de repente, você fica sem celular aí o resto da semana ou o resto do dia, velho. O negócio muito, mas muito chato mesmo, galera. Mas, calma, tá, galera, é óbvio, né, mano, que ninguém vai sair. Eu acho que sim, né, vai ter gente que vai sair falando palavrão igual louco. Mas aí, bem provável que a moderação do Roblox vai acabar pegando ele, tá? No caso, ao contrário, galera, se por um acaso você ver alguém chegando com chá de voz, velho, vocês não, mano, não tem como reportar, galera. Porque, basicamente, ele vai falar que ele está usando com moderação, tudo certinho e bonitinho. E, também, as únicas pessoas que vão poder escutar, galera, vai ser quem tem chá de voz e, também, quem tem 13 anos acima. Aí, se o cara deu bypass lá nos negócios e fez os negócios doidos, aí, bem provável que ele também vai estar escutando. Mas, isso daí não vem ao caso, tá? Porque, isso daí, é só se o galera burlar, enfim, velho, é um negócio, realmente, de louco, tá? Bom, por exemplo, aqui, velho, eu não tenho chá de voz, né, infelizmente, eu não tenho chá de voz. Porque, né, o Roblox ama eu e também me dá sempre as coisas quando eu peço pra ele. Mas, basicamente, imagina só, você no meio da natural disaster vibe aqui, mano, suave. Imagina que esse cara aqui também tem um chá de voz. Vocês estão conversando de boa, de repente, chega um cara e começa a xingar vocês dois, mano. E fica aquela briga, mano. Sim, exatamente. Isso daí vai, mano, bem provável que, ó, mano, isso é óbvio, galera. Vai, sim, acabar acontecendo briga, velho. Porque briga me estrae. Ué, é simples, mano, igual eu te expliquei aqui agora, mano. Então, sim, galera, é bem provável que vai ter gente também ficando brava. Sei lá, velho, imagina só você jogando em algum jogo aí competitivo que também tem o chá de voz, né, tudo certinho. Aí você acaba ganhando, a pessoa fica brava, fica te chamando de tudo, sei lá qual é que é nome. E você não faz nada ou sei lá, velho, você fica também zoando ela. Enfim, mano, é um negócio realmente que acontece. Isso daí é bem normal de acontecer, tá, galera? Mas o que eu peço pra todos vocês, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão ignorar esse negócio meu, é que vocês tenham moderação, tá, galera? Se vocês forem falar esses palavreados, mano, arrasta seu amigo, por exemplo, aqui pra um beco aqui que não tem ninguém. Imagina que todo mundo tá lá, você vem aqui com seu amigo aqui, vem aqui pro cantinho e fica conversando suavemente com ele aí, né, bem da hora, bem show de bola. Ou então, nem fale palavrão, mano. Porque, velho, né, mano, olha só, velho, Roblox, né, mano? Você vai falar palavrão num jogo aí, né, num jogo de Lego, mano. Olha só que, meu Deus do céu, olha lá o que tá acontecendo no mapa, minha Nossa Senhora, velho. Mas é, galera, o negócio realmente muito, mas muito bizarro. Por que que o Roblox permitiu isso, Mr. Ai? Meu Deus do céu, o Roblox precisa fazer alguma coisa, cara, e não, bem provável que ele não vai fazer nada. Porque como é que ele vai detectar que a gente tá falando palavrão com a nossa voz, velho? É um negócio realmente de louco, tá? E principalmente que vai ter gente querendo conta alt, velho. Tipo, imagina que aquele cara ali é um cara loucão aí, hacker também, né, imagina que o cara é hacker. Ele vai sair voando, xingando todo mundo, zoando todo mundo, fazendo o caramba A4, velho. E também vai ter, né, uma vantagem, galera, por exemplo, falar palavrão assim, não ter moderação muito boa. Porque, basicamente, você vai poder tá falando qualquer palavra aí, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, mano. Caraca, meu Deus do céu, é o Misteroy, mano. Meu Deus, sei lá, chegar um inscrito aqui. Ou então você encontrar seu amigo também. Sei lá, imagina que você fala uma palavra e um bot do Roblox detecta que é outra e acaba te dando ban, velho. Então é por isso que eu acho que eles não vão colocar nada no chá de voz, tá? Então, sim, a gente vai poder falar palavrão, porém, com moderação, tá? Não vai chegando assim igual louco, não, tá, velho? Que eu tenho certeza, bisduto, que vocês vão fazer isso, beleza? Mas não, não façam, galera. Pelo amor de Deus, beleza? Bom, galera, só pra antes de eu finalizar o vídeo, velho, basicamente lançou um novo item grau de Halloween, tá, velho? Se você não pegou, vai aqui, velho. Vem aqui em recentemente o P deitados. Você vai tá vindo aqui embaixo e ele já vai tá aparecendo, tá? Tá aqui, ó, Pumpkin Patch. Você vem, pega ele, velho, faz um avatar de Halloween aí daorinha, mano. Olha só, é meio que um tapa-olho e ainda vai ser aquele, vai ter aquele, não promo-code, mas sim, aquele gato lá. Bem da hora, bem show de bola pra você tá fazendo um avatar de Halloween bem, mas bem top mesmo, beleza? Mas é só isso daí mesmo, tá, galera? Só pra notificar vocês que existe esse item grátis aí, beleza? Mas, enfim, galera, no entanto, o vídeo vai ficando por aqui, velho. Eu quero realmente saber, galera, o que vocês acham sobre tudo isso daí, né? De poder xingar, falar palavrão no chá de voz, velho. Eu, sinceramente, galera, não achei uma ideia muito boa, tá? Mas eu já sabia que o Roblox iria bem provável que fazia isso daí. Até porque ele deixou ali, né, maiores de 13 anos usarem. Então, se você for menor e dá bypass, velho, aí, meu amigo, você tá com um sério problema, tá? Ou não, né, quem sabe, enfim, velho. Mas cada um, né, segue sua vida aí do jeito que é. E é isso daí, galera. Quero que vocês comentem aí embaixo sua opinião. Até o próximo vídeo, mano. Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui. Valeu, falou, fui e tchau! Galera, só lembrando uma coisa, velho. Se você vai comprar Robux ou Prêmio, velho, só basicamente clica aqui, clica aqui e escreve Misteroy, velho, exatamente desse jeito. Clique em ADD e pronto, mano, pode continuar comprando seu Robux, velho, que você vai estar me ajudando demais, beleza? Beleza! 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.